Oh my gentle Jesus, do you see those dogs? Me and Tekanina, we love those There's something about the shows, may come take off the clothes E aí galera, mais um vídeo rápido aí pra vocês Vou compartilhar com vocês aí um mod bacaninha Que é um mod conhecido como Front Mission Foi compartilhado pelo site da Mix Mods Então eu vou compartilhar aqui uma demonstração rápida pra vocês que talvez se interesse Um mod diferente para o seu GTA San Andreas Onde você controla Mechas Que é um robô gigante Que foi baseado em um jogo de anime japonês em RPG Que é o Front Mission Tem jogo desse Front Mission também aí, jogo de robôs Que são robôs que são utilizados como tanque de guerra esses robôs Então eles atiram, lutam entre si Lançam missus, metralhador É uma verdadeira batalha entre Mechas Mechas robôs gigantes Então ó, eu vou apenas demonstrar aqui no mod Loader que você vai ter aqui ó Aqui ó, Front Mission Eu até editei uma aqui, uma versão pra mim aqui Do robôzinho Mas eu vou deixar o link de download aí direto no site da Mix Mods aí Pra vocês baixarem o mod completo Porque vem duas funções nesse mod Uma que você vai, pode tá utilizando aí como um free home aí Onde você é livre pra zoar com esse robô E uma outra que você pode tá enfrentando outros robôs também Que é o Front Mission Patrol Vai tá escrito lá Então eu vou utilizar, vou demonstrar aqui só o normal mesmo Tá, então ó Pra ativar, pra aparecer o robô Vocês apertam a tecla Tab, mais Space Ó E você vai comprar um robô praticamente Vai ser a descontada aí do seu dinheiro Vocês podem ver o dinheiro aí 3 mil dólares ali, equivalente Então ó Olha aí Descontou, tá vendo? Tá diminuindo o meu dinheiro Eu acho que é 3 mil Eu não sei quanto é que tava ali Eu nem marquei Mas descontou Então você precisa ter um dinheirinho aí Pra chamar esses robôs Eu editei a textura desse robôzinho aqui Que eu achei bem legal, tá? Que eu tava zoando aqui no GTA Testando Aí eu resolvi testar aqui uma versão Brasileira, né? Que eu coloquei até um adesivo ali no meio Made in Brasil Só pra zoar mesmo, tá? Eu vou deixar o link de download desse skin aqui Brasil Pra vocês quiserem utilizar pra zoar aí Só fazer o download aí Tá aí na descrição do vídeo aí o download Tá? Mas baixem a versão completa lá na Mix Mods Lá Pra vocês poderem Tá testando, ó Você chega perto do robô Aperta F ou Enter Pra ele entrar dentro do robô, né? Se quiser sair do robô É a mesma coisa Tá? E aqui, ó Me sai Ou entra E entra de novo Bacana, hein? O robô levantando E você controla ele Como um veículo mesmo, tá? Segura W Tecla D e S Pra virar, ó Muito louco Tecla S Ele anda de posta também, ó Muito show o Cleomod pra zoar Muito show mesmo Tá? Se quiser Se você tiver Nas batalhas entre os robôs Aí eu não vou demonstrar Pra não tomar muito tempo É só um vídeo rápido Mas se você quiser fazer uma virada rápida Pra virar de costa rapidamente Aperte a tecla S E a setinha pra trás, ó Ele vira rapidamente, tá? Setinha pra trás, ó E S Ele vira pro lado que você quiser rapidamente, ó É uma virada rápida Se você, quando estiver enfrentando os robôs Aí vocês testem, tá? Segurando o TAB e SPACE A tecla SPACE, ó É como se ele tivesse rodinhas nos pés, né? TAB, você controla aí, ó TAB e SPACE Eu utilizo o controle de Play 2 Então eu seguro o acelerador E o bolinha aqui O bolinha aqui é a mira também, ó O SPACE também é a mira Tá? Botão de tiro Ele utiliza a minigun Botão de ação, tiro Você controla movimentando a câmera, né? Segura a mira, ó Bacana, né? Ele tem o super pulo Também Control Se você segurar o control Ele vai dar o mais alto possível, né? Se você der um leve toquezinho no control Ele vai pular um pouco baixo Se você segurar bem firme o control Ele pula o mais alto que é possível Tá? SPACE, ó Muita barra aí Muito legal O áudio está Perfeito, tá? Ele tem aqui um Um lança-míssel também Que ele utiliza Que eu até editei aqui, ó Pra tacar as bolinhas vermelhas, ó Pra utilizar o lança-míssel Mira mais ou menos aí, ó Engraçado Aqui, com SPACE Ele fica com essa bolinha aqui, ó SPACE Essa outra bolinha grande Que apareceu aqui Mira e aperta É porque eu estava apertando A outra mira Do controle Ele aparece essa bola grande aqui Mas segurando no teclado Ele fica com essa Então, ó Lança-míssel e aperta H Olha aí Tecla H, ó Mira mais ou menos Aonde você quer E aperta H, ó Show de bola, hein? Ele passa por cima De qualquer veículo Quando está correndo, ó Ele empurra os veículos E tão forte que é Nada fica na frente do robô Olha que bacana Jogando bola Ele tem um Enquanto você estiver correndo Deixa eu ver qual que é o Aqui Você aperta aí no mouse Ou no controle Ao mesmo tempo que estiver correndo O botão de soco Pra ele dar um super soco Aqui, ó Ele bate, ó Ele dá um super soco Que explode tudo, ó Quando você estiver bem em cima Aí ele dá um super soco Nas pessoas Nos veículos Muito legal Dá pra zoar bastante Se quiser correr De ré também Ele corre, ó No teclado Através do teclado Ele vai de ré Do mesmo jeito Segurando Space Bem legal E é isso aí, galera Quem quiser Fazer um testezinho aí Pode estar instalando Através do modo de Loader Mas o... Não sei escolher o modo de patrulha Lá Dos robôs patrulha Eu recomendo instalar Do modo original Tá, sem ser pelo modo Loader Pra vocês testarem Show de bola Tá Então, vocês vão lá no site Da Mix Mods Faz o download lá do Do mod completo Mas se quiser utilizar Minha skin É só Substituir os arquivos Aqui Da skin Um arquivo TXD Apenas Vai Lá no Da Mix Mods Vai ter outras Cores também Por isso que eu tô falando Pra vocês baixarem Lá na Mix Mods Que vai ter outras cores também De robôs Pra vocês utilizarem E se Caso você cair na água Tá Ele Não vai afundar Ele não afundou Aí você tem que voltar Pulando Ele vai pulando Até voltar O robôzinho andando Ficou muito legal Muito legal Beleza então galera Olha só que bacana Opa Quase fui Sobe Então Fui Ficou muito legal Ficou muito legal